Keisson Drummond, vereador e presidente do PT em Timóteo. O compromisso do PT é trabalhar pelo bem-estar das pessoas. Educação de qualidade e atendimento digno na saúde são questões de honra para o PT. Para o PT, desenvolver é melhorar a qualidade de vida das famílias, gerar emprego e mais oportunidade para todos. A cidade que tanto queremos se constrói com sua participação. O Vale do Aço sabe, o PT realiza mais. Mobilize-se, feliz-se ao PT. O Vale do Aço sabe, o PT realiza mais.